Minha casa é simples Meu Senhor Mas pode entrar Uma presença tão ilustre Como a sua que me faz chorar Tem lugares aqui Que precisa consertar Tu sabes onde é Então muda tudo de lugar Pode reconstruir Mexer na estrutura Reforça os alicerces Minha casa é tua Deixa do teu jeito Pode melhorar Há espaço pra mudança Faz o teu altar Ah, faz de mim o teu altar Ah, pra que eu possa te adorar Ah, faz de mim o teu altar Eu só quero te agradar Uma casa cheia da tua presença É o que vai fazer toda a diferença E o que me atrai E o que me atrai é a tua presença Só preciso da tua casa e da tua presença Uma casa cheia da tua glória É o que importa É o que importa Começar de dentro para fora Muda toda a minha história Muda toda a minha história Faz de mim o teu altar Faz de mim o teu altar Eu só quero te adorar Uma casa cheia da tua presença É o que vai fazer toda a diferença O que me atrai é a tua presença Só preciso da tua casa e da tua essência Uma casa cheia da tua glória É o que importa É o que importa Começar de dentro para fora Muda toda a minha história Me reforma, me transforma Te deixo pra fora Só pra tua glória Só pra tua glória Faz de mim o teu altar 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 Pra que eu possa te adorar Faz de mim o teu altar 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 Só pra Tua glória Faz de mim o Teu altar Pra que eu possa Te adorar Pra que eu possa Te adorar